Bom dia moçada, bom dia da Marrom para o seu vestidinho de oncinha, né Marrom? Então, estou indo na produtora House lá, eu e o Adriano, acho que o Fábio também vai, o Alisson para ajudar a carregar. Por causa desses negócios que estão acontecendo, a gente diminuiu vender o caminhão, porque os contratos que tem aparecido são pequenos, então não vou ficar com o caminhão parado, o caminhão parado, equipamento sobrando, então nós vamos mudar os equipamentos para uma loja menor, um galpãozinho menor, e já desfizemos do caminhão, vamos ficar só com a Kombi, com a Belina, com os carros particulares. Hoje nós vamos de Belina, caça-fantasmas, lá do autopobre Estevan Gaeta, tem uma parte ali de um equipamento pequenininho que a gente usou, vou levar para guardar lá, uns PS100, uns PAR64, mostrar um detalhe novo, ficou bonito, hein? Então vamos lá, agora vamos ver se vai pegar, né? Belina, a álcool, Belina, álcool, pegar, vamos lá, meter uma chave aqui, desengrenar, injetar uma gasolina, frio pra caramba, puxar o afogador, vamos ver se vai pegar rápido. Olha, olha o caramba, olha o ânimo, olha o ânimo, cadê? Olha o nego Alisson ali, olha, está animado, né? Bora, 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 animação total. Eita, carai, pelo menos não cagaram e mijaram aqui hoje, olha. Uma vez só. Adriana, regata, verãozão em BH. Pô, solão. Os caras gastam com ciclo de GH, sei lá se fala ciclo, aí ficam andando de regata no freio. Ô, Becho. Oi. Aqui, que equipamento é esse aqui? Ah, esse aí é um novo que a gente comprou, cara, pra poder atender evento infantil. Ah, esse eu não conheço, não. Esse é transporte de criança. Ah, bacana, velho. Gostei, novos horizontes na empresa. Ó, quem quiser comprar Globo espelhado, estamos vendendo. Tem uns 50 pra venda, que agora a gente vai ficar com um boate menor e uma grande. Então, se você quer montar uma boate de uns 50 Globo, pode chamar. Aqui é o showman das luzes. Fabinho. Agora chegou a hora boa. Carregar Globo é levinho. Dá pra levar na mão. Agora essas peças de 3 metros aqui, vai ser o... Eita. Adriano, você vai fazer a unha hoje? Boa, cara. Aí, ó, viu? Não tem que atrasar, já, pra falar a verdade. Nosso DJ se preocupa com a aparência, tá? Você contrata, pode tirar a foto de Zoom, assim, na mesa com a noiva. Vai estar as francesinhas, assim, ó. Falta pouco pra gente arrumar, ó. Parece até... Parece ter empresa de ponta. De ponta é do mundo, né? Que nós somos os melhores da... Ele não ouviu. É porque ele fala Brasil e é sempre América Latina. Ó. Varre o trem, né? É, varre tudo. Chega por hoje. Tchau pra vocês. Levar a pombosa com casamento. Um mini wedding. Um mini wedding. Aí, ó. Só pra deixar claro. Lá, tem globo até aqui, ó. Nós não estamos quebrando, não, viu? Nós estamos bem. Nós só estamos refazendo e modificando os equipamentos. Aproveitar que está tudo desvalorizado. Reformulando o planejamento. Vai trocar tudo. Só equipamentos. A única coisa, velho, vai ficar minha... Minha DDJ Pioneer e meu Mixer Gemini. E a gente, né? E eu. A Adriana ainda é novo, tem cabelo. A Adriana ainda é novo, tem cabelo.